Neste segundo bloco, nosso convidado é o doutor em educação pelo FPR, Neville de Campos. Ele fez um estudo sobre o papel de diversos grupos paranaenses no processo de organização do ensino superior no Estado. Olá, Neville, seja muito bem-vindo ao programa em tese. Olá, obrigado. Obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite. Para o seu estudo, você escolheu um recorte temporal, entre os anos de 1892 a 1950. Esse período foi marcante para a história da universidade e no Brasil? Esse período é marcante para a história do ensino superior no Paraná. Em 1892 é a primeira proposta que aparece para a organização do ensino superior, em 1892, pelo Rocha Pombo. Em 1950 também tem um momento marcante na história do ensino superior paranaense, que foi o processo de federalização. Então, eu acabei definindo, desde a primeira proposição, até o que eu chamei de consolidação do ensino superior no Paraná, que foi a federalização da Universidade do Paraná. Você estuda diversos personagens envolvidos nessa história? São vários... Diversos nomes? São vários personagens. Em cada projeto aparecem alguns nomes como centrais, mas em cada projeto existe, na verdade, alguém que faz uma espécie de catalisação de diferentes personagens. Então, isso é muito forte, por exemplo, em quatro momentos. Sob a coordenação, por exemplo, do grupo D12, o Nilo Cairo e o Vítor do Amaral. E o outro é o Rocha Pombo, que está na tela. E o Rocha Pombo, em 1892, mas que o Rocha Pombo, ao contrário dos outros momentos, ele teve mais dificuldade de compor um grupo coeso. E o grupo católico também consegue organizar um grupo bastante forte. E assim também nos anos 40, quando é restaurada a universidade, é um grupo coeso, com lideranças do Estado, lideranças políticas, e o conjunto mesmo da classe cultural de Curitiba e do Paraná e o próprio processo de federalização. Então, são alguns personagens que aparecem, mas que, na verdade, eles são... Quem você chama de intelectuais? É, que eu chamo de intelectuais, que eu dialogo, por exemplo, com o autor contemporâneo, que é o Antônio Gramsci, que discute o conceito intelectual como organizador. Então, o intelectual seria uma espécie de organizador de um projeto, de uma visão de mundo, e, ao mesmo tempo, mobilizador de outros personagens em prol desse projeto. E eu, na verdade, analiso nesses diferentes momentos quais foram esses personagens e qual o papel que cada personagem ou cada grupo organizou no processo, primeiro, de pensar o projeto e também envolver outros personagens, porque o envolvimento de outros personagens é determinante para o empreendimento do ensino superior. A dificuldade de coordenar um grupo é que dificulta, e a minha avaliação, essa razão é muito forte no projeto Rocha Pombo. O projeto Rocha Pombo... É, a história começa... Em 1892. É, o Rocha Pombo, ele... A gente está mostrando novamente. O Rocha Pombo é bastante conhecido no Brasil e no Paraná também, ele depois vai para o Rio de Janeiro, mas o Rocha Pombo é um idealista, ele é nascido em Morretes, ele funda um jornal aos 18 anos, ele... a origem social do Rocha Pombo é muito diferente dos outros personagens posteriores. Ele era filho de professor primário, então, se fôssemos pensar assim com termos mais recentes, ele era de uma camada social, no máximo, de classe média. E ele não conseguiu realizar os seus estudos, ele estudou ensino primário e só foi fazer ensino superior com 55 anos. Então, ele é um personagem atípico em relação aos demais, mas ele vai para Curitiba em 1880, ele já ingressa nos periódicos daqui, depois ele vai para Castro, ele acaba casando com filha de fazendeiro, e foi eleito deputado da província. Em 1892, ele tem uma lei aprovada no Congresso do Paraná, concedendo a ele o direito de abrir universidade, mas ele não recebeu nenhum tipo de subvenção do Estado. Então, ele teria que montar a universidade com recurso próprio e o Estado do Paraná, a província do Paraná, o Estado do Paraná, melhor, pagaria uma taxa de 6% ao ano de juros pelo recurso que ele investiria nesse projeto. Mas, na minha avaliação, essa proposta do Rocha Pombo, que era uma proposta bastante particular para a época da história do Brasil, ele previa, por exemplo, a inclusão da formação de professor já no ensino superior, coisa que só vai acontecer nos anos 30 no Brasil, junto com as faculdades de formação profissional, de engenheiro, que ele propunha, do próprio direito. Essa era a ideia que ele tinha de universidade. É, uma ideia de universidade bastante particularizada, que se aproximava do conceito do projeto humboldtiano, ou prussiano, que previa que todo universitário deveria ter uma base formativa na filosofia. Aqui, filosofia no sentido muito amplo, filosofia, nós pensaríamos toda a área de humanidades. E aí, os alemães, quando criaram a Universidade de Berlim, em 1910, eles diziam, antes de ser engenheiro, precisa ser filósofo. Então, o Rocha Pombo, como um autodidata, lia alemão, um leitor de Nietzsche, de envolvimento com o romantismo, ele, o projeto dele, acaba expressando essa trajetória dele de criar a universidade, talvez no sentido maiúsculo da universidade, que previa todos os conhecimentos, não só os conhecimentos de formação profissional, como engenheiro. Mas não deu muito certo. E ele não conseguiu, ele até lançou a pedra fundamental, mas ele não conseguiu viabilizar esse projeto. E uma razão muito forte para isso era a falta de relação que ele tinha com a própria classe política do Paraná. Ele tinha muitos adversários, até porque ele tinha sido deputado da província do Paraná e tinha feito muitos afetos com as lideranças, principalmente dos campos gerais, que era a oligarquia do mate naquele contexto. E depois, um outro ponto que você fala é sobre a criação da Universidade Federal do Paraná. Isso já em 1912? É, 20 anos depois, é criada a universidade no Paraná. Já no século XX. É, e aí tem dois personagens que coordenaram esse processo. Um é o Vitor do Amaral e o Nilo Cairo. O Nilo Cairo é filho do Nilo Cairo, que está aqui. O Nilo Cairo é filho de militar, então seria, embora tenha uma origem familiar, ele é de Paranaguá, mas ele seria mais um, acaba fazendo toda a sua carreira no exército, estuda engenharia, depois faz medicina. E, na minha avaliação, o Nilo Cairo seria uma espécie de organizador intelectual da universidade, um positivista, uma espécie de um idealista. O Vitor do Amaral é filho dos Campos Gerais, então é filho de fazendeiro da Lapa, que muito cedo vem para Curitiba estudar, com 9 anos, depois vai estudar no Rio de Janeiro, no Colégio Abílio, o famoso Colégio Abílio, faz o ensino secundário, e já ingressa na universidade, ou melhor, na Faculdade de Medicina do Rio, e com 22 anos é médico, vem para Paraná, assume uma série de funções, foi deputado em 1892, discutiu intensamente a ideia de uma lei da terra, então ele é filho da grande família dos Campos Gerais. E como é que foi o início dessa universidade? Quais os cursos? Como é que ela foi colhejada? Eram três faculdades, Faculdade de Engenharia, Faculdade de Medicina, Faculdade de Direito, e alguns outros cursos, por exemplo, Farmácia, Odontologia, mas eram três faculdades. Aí era a Universidade do Paraná. Aí eles têm uma passagem muito interessante, eles discutindo, eles começaram a criar uma faculdade, e um falou assim, nós não sabemos como que vamos escrever o nome, porque não é possível escrever faculdade de medicina, faculdade... Aí surgiu a ideia de pensar a própria universidade. Então, a Universidade do Paraná em 12, ela funciona de 12 a 15 como universidade, em 15 ela é obrigada a ser desmembrada por conta de uma reforma federal, um decreto que ninguém poderia abrir universidade no Brasil, a não ser o governo federal, e ela funciona de 15 até 46 de forma desmembrada, mas ainda permanece entre os paranaenses a ideia de que a universidade existiria, mas ela não existiria do ponto de vista formal, então não existia a Universidade do Paraná a partir de 15. Aí tem uma foto que é mais ou menos na época. Aqui é a primeira parte do prédio da universidade, ela é muito diferente, mas ela tem algumas diferenças em relação ao prédio atual. Esse é o Santos Andrade. É, o Santos Andrade, que se nós localizarmos a parte do Santos Andrade, era um lugar de depósito de lixo. O fundo dessa arquitetura era a cidade de Curitiba, em 1914, essa fotografia. Então, a universidade ficava de costas para a cidade. E tem uma passagem muito interessante desse período, o Romário Martins foi visitar o prédio, o Romário Martins é um paranista, muito conhecido no Paraná, e ele falou assim, olha, parece que a prefeitura fez de propósito abandonar essa área que parece que, para chegar à ideia de universidade, que tem a ver com o templo, o prédio da universidade foi chamado Palácio da Luz. Então, parece que, propositalmente, as autoridades deixaram que, para você chegar ao Palácio da Luz, você precisa fazer muito sacrifício. Ele faz até uma ironia, se não fosse o meu guia, não teria chego, da Rua 15 até o prédio da Praça Santos Andrade. Então, a ideia do prédio aí é bastante importante, porque ela mostra o que representou a criação da Universidade do Paraná, para o grupo do Nilo Caio, que, na verdade, o Nilo Caio e o Vitor Damaral, que era um político e também um acadêmico, eles conseguiram catalisar todas as lideranças, para não falar todas, mas a grande parte das lideranças do Paraná, as lideranças políticas, pessoal... Eles eram muito influentes. Eles conseguiram fazer o que o Rocha Pomba não fez, por isso que a universidade conseguiu se sustentar e tal. E aí, depois, ela foi federalizada? É, e ela foi restaurada em 46, né? 46, então, a restauração em 46 também já contou com a Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras, que foi criada em 38, pelo grupo católico. Esse aqui é... É, isso aí já é o prédio depois da reforma feita em 45, né? Eles fizeram alterações, ampliações, eles fizeram um forte investimento nas laterais, né? Mas ainda continuava a cúpula, né? Então, em 46 ainda tinha a cúpula. Hoje não existe mais a cúpula, né? Eles tiraram a cúpula, isso não tem mais. Em 50, que foi a última alteração que foi feita no prédio, né? Já em 50 acontece essa alteração. Então, em 46 a Universidade do Paraná é restaurada. E aí sim a Universidade do Paraná, em 46, com as três faculdades, Medicina, Engenharia e Direito, e mais a Faculdade de Filosofia, que foi criada pelos católicos. Então, em 46, cada faculdade tinha a sua organização. Os católicos continuavam cuidando da Faculdade de Filosofia, mas todos se reuniram para compor, né? Na minha avaliação, eram grupos muito distintos, né? Com concepções de universidade e concepções ideológicas diferentes, mas que se uniram em defesa do ensino superior no Paraná, quando restauraram. E a restauração... E o primeiro reitor, quando foi restaurado, foi o próprio Vitor do Amaral, né? Então, o Vitor do Amaral, como se fosse uma ideia de consagração. O Vitor do Amaral, que em 12, tinha 50 anos, criou a Universidade do Paraná e ele continuou à frente, né? E foi o primeiro reitor. E foi o primeiro reitor em 46, né? E aí, em 50, ela é federalizada. Em 50, foi federalizada e passou, né? E passou para... A gente tem um dos reitores? Esse foi o responsável, né? Em 48, ele era vice-reitor. Faleceu o professor do Direito, se não estou enganado, que era reitor. Ele assumiu, ele era vice. Ele ficou até 71, né? Com o intervalo do período de 3 anos nos anos 60, ele dirigiu a Universidade por bastante tempo, né? Então, em 50, ele faz todo o processo, é lançado o processo de federalização em dezembro de 49. Um ano depois, tinha sido federalizado a Universidade do Paraná. Então, é o reitor Flávio Suplicy de Lacerda. Esse é o Flávio Suplicy de Lacerda, né? Também tinha uma forte relação com o grupo católico. Também é da Lapa, né? Estudou em Curitiba. Tem um envolvimento muito forte com o grupo dos fazendeiros dos campos gerais. E que acaba estudando engenharia. E nos anos 30, já passa... Já é aprovado em concurso na faculdade de engenharia. E começa a integrar o grupo dos católicos dentro do Círculo de Estudos Bandeirantes, também na faculdade de filosofia. Em 50... Em 49, ele é reitor. Ele faz... Ele coordena todo o processo de federalização. O processo... A última mudança do prédio, né? Que nós vimos anteriormente. Que é o recente, né? Que é a última alteração. Foi na reitoria dele. A própria construção do prédio ali da reitoria, né? O centro Politec. Então, nos anos 50, foi o período depois que foi federalizado, a Universidade do Paraná, ela teve uma grande expansão do ponto de vista arquitetônico, do ponto de vista também da reforma acadêmica. Ou seja, e ele dizia no discurso, quando ia para Londrina, em 49, que não dá mais para a Universidade do Paraná ser mantida por iniciativa privada. É preciso que o Estado assuma o ensino superior e aí o compromisso da Universidade com o próprio Estado do Paraná. E existiram vários projetos. Existia, na verdade, uma ideia que permeava todos esses projetos na formação do ensino superior no Estado? Na minha avaliação, em todos os momentos, desde Rochapomba até os 50, existia uma concepção dos integrantes desses projetos de que, aos intelectuais, a esse grupo, que, de um modo geral, tinha uma formação cultural, tinha passado pela Universidade, eram detentores, estão, de um diploma, né? institucionalizado, era muito forte em todos os personagens a crença de que eles tinham uma missão, uma responsabilidade pela própria cidade, pelo Estado do Paraná. Isso é muito forte em dois, né? Pelo processo de construção da ideia do Paraná, né? Um Paraná que é criado em 1853, é criado pelos mineiros e pelos baianos, que tem o primeiro presidente da província, um baiano, e que, no final do século XIX, esse sentimento de paranista, o sentimento de construir uma ideia de Paraná e de paranaense é muito forte, e esse grupo, né, esses grupos que tinham origem, principalmente da classe dominante do Paraná, eles acabam assumindo um papel também de organizar instituições responsáveis por pensar o Paraná do ponto de vista econômico, do ponto de vista higiênico, do ponto de vista educacional. Então, existia essa marca em todos os momentos, ou seja, nós, intelectuais, temos esse papel de organizar o próprio Paraná, a própria capital do Paraná, a cidade, todos os serviços, né? Mas existiam diferenças entre esses projetos. Então, por exemplo, no Rochapombo, a ideia de uma universidade com sentido maior era muito forte. Então, letras, filosofia, não só a formação do engenheiro, mas também outras, a formação de professor. Em 12, a concepção de universidade, na minha avaliação, é muito mais reduzida, que tem a ver com a trajetória dos personagens, né? A ideia em 12 é formar o engenheiro, formar o médico, que era muito importante para aquele contexto, mas que um aspecto que em Rochapombo tinha, que era formar professor, e também ter formação na área de letras e filosofia, não aparece nas discussões de 12. A filosofia que vai aparecer no Paraná, ela é decorrente do grupo católico, que é o grupo, na verdade, que controlou a faculdade de filosofia, né? Se nós formos passear pelo interior do prédio da reitoria, nós vamos ver marcas muito fortes dessa história, da presença do grupo católico na faculdade de filosofia, ciências e letras do Paraná, que é a tradição que vem da Bélgica, né? Do ensino da filosofia, ligado à tradição católica, diferente, por exemplo, da USP, da faculdade de filosofia da USP, que tinha uma característica mais laica, né? Uma filosofia mais analítica e tal. E como é que você vê esse processo de formação do ensino superior no Paraná, em como as universidades estão hoje? Os impactos disso? A universidade é um projeto que nasce de um grupo muito seleto, né? Por isso é de uma elite. Mas os serviços da universidade, elas acabam sendo usufruídos por múltiplas pessoas. Então, pensar até uma pesquisa que é feita na universidade, ela poderá ter implicação para toda a comunidade da cidade, né? Na minha avaliação, a universidade, a própria eleição do prédio da universidade como um símbolo da cidade de Curitiba, representa muito mais, né? Do que a universidade, na verdade, ela está no imaginário, no universo de todo curitibano, de todo paranaense, né? Então, nos anos 50, há um processo muito forte de expansão do ensino superior, com a própria faculdade de filosofia de Curitiba, que depois virou a PUC, então, nos anos 50, começa o processo de expansão do ensino superior. Vai até hoje. Até hoje, com a multiplicação, né? Que, de alguma forma, a comunidade, ela acaba se beneficiando. Por mais que o produto, um trabalho que é realizado está dentro da universidade, esse retorno, ele acontece, né? Por exemplo, quando alguém tem acesso a um conhecimento da própria cidade, ou seja, é o retorno que a universidade está dando à própria comunidade. Então, né? Nosso papo está muito gostoso, mas nosso tempo acabou. E, para quem quiser mais informações, conhecer um pouco mais sobre a história, a sua tese deu origem ao livro, né? Intelectuais Paranaenses e as Concepções de Universidade, né? Aqui, claro, mais detalhes sobre o assunto que a gente não conseguiu abordar aqui no programa, né? É isso mesmo. Acho que o leitor, visitando, pode também provocar outras leituras, né? E acho que é isso. Aí tem toda a história, com todos os ricos em detalhes. E tem uma série de elementos que ajudam a entender isso. Neville, muito obrigada pela presença e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Sempre estou à disposição.